Mas você é uma coisa que você pode beber que não te faz mal nenhum. Você vai ganhar o que? Ao invés de ganhar anilina, você vai ganhar ferro e ácido fólico do seu organismo. Urucum? A tintura, né? Indígena. Você pode usar aqui você pra ficar coradinha. Você pode fazer qualquer coisa com urucum, que é uma coisa saudável que não vai te fazer mal nenhum, gente. Você pode beber, você pode jogar na comida, você pode se pintar. E não vai encher teu sangue de toxina igual anilina e outras coisas mais. Mas vamos lá para as histórias de terror? Vai querer filmar mesmo, né? Aham. Tá bom, né, então? Aprendi a ler com criptas, essas coisinhas, essas histórias de terror assim pra amar aos 18 anos. Sim. Foda. Foda. Que os meus primos tinham. E apesar de ter praticamente sido lançado quase no dia do meu nascimento, eu lembro de ter visto como muito especial. Mas só os capítulos bons, porque o resto eu esqueci. Ah, então... Bom, mas fora do campo da ficção, porque eu, apesar de ser criança na época, eu achava, tinha discernimento pra achar que era tudo mera ficção. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Até que num belo dia eu tava escovando dente. Nunca mais escova os dentes, tá, gente? Vou deixar bem claro isso. Eu tava escovando dente, olhei pra cima assim, do espelho do banheiro, e veio uma coruja, Tito Alba. Eu não sabia qual era o nome dessa espécie, mas eu fui procurar em livros de biologia pra saber. Ela veio do espelho? A Tito Alba voando de cima do espelho pra cima de mim desapareceu assim, uns 5 centímetros da minha cara. E ela sumiu no ar. Caraca! Isso é realmente muito estranho. E eu fiquei pensando, poxa vida, como isso pode ter acontecido? Porque eu achava que espírita e bêbado... Era a mesma coisa? Eram grandes mentirosas, mas eles diziam que viam coisas. Aí eu comecei a cogitar. Bom, existem duas explicações lógicas pra isso. Ou existem fantasmas, ou eu sou esquizofrênica. Boa! Bom, então... Eu já tinha visto uma coruja parecida com aquela antes. Foi no filme Labirinto, a magia do tempo. E o nome daquela cruxa no filme era Jared. Era o rei dos goblins em forma de bichinho por fim. Esse filme é muito foda. Ou seja, era um bicho muito sinistro e muito bem-vindo que eu não me importaria de ter em casa. Então, passa tempo, passa mês, passa ano. E eu tô tranquila, quieta, no meu canto, esperando o pessoal terminar uma... Ah, uma ação de festa infantil da minha irmã. Porque eu tava achando aquilo um baita de um saco. Terminar lá no outro cômodo. Eu tava sentada observando, assim, uma janela com grades. E aqui tá o pátio, aqui é a cama, janela, pátio, parede, muro cheio daquelas plantas que o pessoal chama de era. Aquelas plantas de ornamental. Olhando pra era lá, que tá mais interessante do que a festa. Ah, era mais interessante que a festa, que os brigadeiros salgados ficam de uma coisa mais engordativa que o outro, mas tudo bem. Aí, daqui a pouco eu vejo, tipo, uns bichinhos, assim, um montão deles, assim, abrindo uns buracos, assim, e olhando pra fora dos buracos. Os bichinhos, tipo... Os bichinhos fofos, assim, parecendo uns... Os gremlin. Grimlin, exatamente, mas não o grimlin depois, que já comeu depois da meia-noite, tomou banho. O grimlin anterior, aquele fofinho, só que... Ah, o gizmo. É, o gizmo. Só que o mogwai, né, nome daquilo. Mas um bando de mogwai, com, parecendo uma pelagem, assim, em forma de V, na testa, abrindo, um com um filhote, assim, o resto em buracos separados, assim. Então, um deles é... Pô, ninguém merece. Que coisa é essa? Aí, eu fiquei olhando praquilo, deixa... Já que tá aí, eu vou fazer uns testes pra ver se isso aí é alucinação. Eu pisquei o olho, olhei pro outro lado, voltei a olhar, e os bichos tão lá, com mais atenção em mim que eu neles. Caraca. Eu quero saber, eu vou lá fora e vou tentar pegar um troço desse, porque se eu for contar, ninguém vai me acreditar. É claro, quando eu cheguei do lado de fora, não tinha mais porcaria nenhuma, não tinha mais buraco, nem nada. Evaporou. E anos depois, quando aquela era caiu, não tinha nada que pudesse parecer uma toca daquele tamanho, daquele muro. O muro tava intacto. Caraca, essa história de Halloween é sinistra mesmo. É, é. É real. Pô, aí passa ano, passa outro. Lá tá outro daquele bicho, lá daquela mesma espécie, só com mais branquinho, debaixo da cama do meu pai. Caraca. Eu olhei aquele bicho lá. Agora eu te pego. Mas não consegui entrar debaixo da cama há tempo suficiente. Sumiu. 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 Aí num... No outro dia, se você quisesse filmar a história completa, a gente ia ter que descer, porque minha mãe estava lá... Ah, então tá. Ela vai confirmar, então? Confirma. Caraca, vamos ver isso. Bom, num belo dia eu tava sentada no sofá. Olha assim, sofá, corredor, porta da cozinha, corredor, porta do banheiro, mas corredor, porta de um quarto, e aqui tem os outros dois quartos. Eu tava sentada no sofá aqui, olhando, com vista pelo corredor inteiro. Me entra uma mulher vestida de branco, parecida, vagamente parecida com a minha irmã, da porta da cozinha, e vai andando em direção à porta do banheiro. Uau. A mulher parou na frente da porta do banheiro, e nesse dia minha mãe estava pintando a porta do banheiro, e ela perguntou pra mulher, ela não estava olhando pra mulher, ela perguntou pra mulher, chega, você chegou cedo hoje. Foi verdade mesmo. Sério mesmo? Verdade. E ela me respondeu. Aí eu falei, vai... O que ela respondeu? Uma vitamina. Não, ela respondeu, eu cheguei, aí a minha mãe falou, então vai tomar vitamina, mãe, cedo. Caraca! Aí a mãe falou, desesperada, você viu alguém dentro de casa? E eu falei que você é minha filha, né? E eu não falei nada, porque eu já tinha visto muita coisa estranha e todo mundo achando que eu era doida. Aí nesse caso confirmou, né? Eu sei que não estava dessa vez, pô, se visse ao mesmo tempo, já que viu, então podia já dizer, pô, eu vi. Viu?